Bom dia a todos. Quero agradecer imensamente pela oportunidade que vocês nos deram de alguns minutinhos para que a gente possa fazer algo que eu acho que é muito importante. É a gente voltar para agradecer. A palavra de Deus já diz isso, né? Nos orienta. E a gente fica aqui meio que emocionados também porque a gente retoma essa casa de leis uma vez que a gente veio aqui com a mamãe. E a gente fica meio que emocionado porque ela também veio para agradecer. E hoje, nós estamos aqui hoje para agradecer pela homenagem feita a ela. Quando nós estivemos aqui, nós viemos agradecer pelo lote da casa de Maria. E hoje a gente retoma para agradecer a cada um de vocês pela homenagem feita a ela. Então, é um tempo de graça para nós. E a razão minha e do Dão estarmos aqui em nome da nossa família e de toda uma comunidade da casa de Maria e toda uma comunidade que envolve Guaraí o dizer muito obrigado. A gente vê na comunidade muitas críticas aos vereadores porque, às vezes, a gente ouve muito a comunidade dizer assim só servem para colocar nomes de ruas. Mas é uma atribuição muito nobre de um vereador homenagear um cidadão da comunidade que tem a sua história. Então, eu quero dizer que, para a comunidade que está nos ouvindo, nos assistindo, que é nobre você nomear, homenagear. E aqui a gente quer agradecer na pessoa do vereador Miqueias pela iniciativa de colocar esse projeto do seu coração, de colocar esse projeto aqui e pela abertura do coração de vocês de dizer, não, é legal e é importante, a dona Asmarina tem a sua história na comunidade. Então, eu quero, assim, olhando para cada um de vocês, dizer muito obrigado por essa homenagem que vocês fizeram à Asmarina Silva e Silva. Ficou eternizado, não o nome da minha mãe, mas a história e o seu testemunho de vida. Ali, quando você passa ali na Rua 3, muitas situações vêm no nosso coração. Quantos momentos foram realizados naquela rua com a juventude de Guaraí? Quantas brincadeiras de rodas, quantas brincadeiras de cair no poço, quantas fogueiras foram colocadas ali para que a comunidade, principalmente a juventude, pudesse celebrar os momentos fortes da nossa comunidade? E quantos louvores são celebrados ali naquela rua? Quantos testemunhos de transformação de vidas são dados nas missas de ação de graça de aniversário da Casa de Maria? Então, ficou ali marcado a Rua Osmarina Silva e Silva, não é o nome em si, mas o testemunho de uma cidadã que viveu aqui e que muitos têm no seu coração, assim, vale a pena viver, porque ela lutou pela vida enquanto vida ela teve. Então, vale a pena viver, vale a pena investir e vale a pena investir no ser humano. Então, nós estamos aqui hoje para dizer esse muito obrigado a cada um de vocês que dedicaram esse tempo para homenagear a minha mãe. Só, primeiramente, agradecer a Deus, porque, a partir dele, eu tenho certeza, como cristão e pelo próprio Espírito Santo me guiou a essa homenagem. Eu não tive a oportunidade de ser um amigo da Dona Osmarina, mas eu tive a oportunidade de ser amigo dos filhos da Dona Osmarina e vejo em vocês o exemplo da mulher de fé e amiga das pessoas. Pelo exemplo de vocês, o seu Vondi, especial, porque vocês expressam o valor da verdadeira amizade. Então, levem essas palavras, eu tenho certeza que, não só de mim, mas como dessa casa, que foi por unanimidade, prestou essa homenagem à Dona Osmarina pelo legado. E, com certeza, ali não é apenas um nome, é uma história, é um testemunho. Muito obrigado. Viu? Acho que o Miqués já nos representou, Fatinha. Nós é que agradecemos a família por entender que a Dona Osmarina foi uma pessoa muito importante nessa comunidade. A sua história, o que fica realmente é o legado. Cargos, funções, e até mesmo o cidadão e a cidadã que faz, mesmo não tendo cargos nem funções, mas o seu trabalho na comunidade, ela é merecedora e realmente é nobre de dar de César o que é de César. Dá honra que tem honra. e eu sou um entusiasta nesse sentido de dar aos cidadãos que fizeram por Guaraí essas homenagens. Eu sou um vereador que já coloquei o nome de várias pessoas e me sinto honrado de poder fazer esse trabalho. Não me envergonho em nada nesse sentido, porque eu acho que a história, ela tem que ser resgatada e para as gerações futuras possam saber que aquela rua tem aquele nome porque aquele cidadão fez por nossa Guaraí. Então, ainda mais vindo de uma família tão importante que é a família de vocês, a família Silva, que são fundadores da nossa cidade praticamente. Então, nós é que nos sentimos honrados em poder estar aqui, nesse momento, podendo fazer essa homenagem a todos vocês, porque é a Dona Osmarino, mas estende a toda a família.